O campo foi o Pérolas Negras e o Barra Mansa. Como foi essa partida? Você confere agora na reportagem do Yuri Bandeira e do Roberto de Souza. Um dos 21 pontos possíveis deixou de ganhar apenas dois. Está invicto e joga pelo empate nessa semifinal. Estamos aí. Se der empate, a gente vai para a final contra o Maricá e a gente vai ganhando isso aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. O outro chegou até aqui com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Pérolas Negras e Barra Mansa. Dia de Clássico Regional. No primeiro tempo, os visitantes que precisavam da vitória foram para cima. Começaram melhor, atacando pelo menos três chances de gol. Mas nada de abrir o placar. Já o Pérolas até balançou as redes com o atacante Adriano. Só que o juiz marcou falta dele. A segunda etapa não foi muito diferente. O jogo equilibrado, mas sem muitas oportunidades. O tempo foi passando e o Pérolas gostando do resultado até que chegou o apito final. Zero a zero. Jogamos bem. No primeiro tempo criamos algumas boas oportunidades ali. Quer dizer, criamos, a bola não entrou. No segundo tempo, ainda até os 20 minutos ali, tivemos boas oportunidades aqui. Detalhe sim, fazer gol é detalhe. E parabéns que eles estão numa atuada boa aí e conseguiram, pela campanha que fizeram, conseguiram a classificação. Com o resultado, o Pérolas Negras chega à final do primeiro turno e segue sonhando com o acesso que escapou por pouco no ano passado. É verdade, ano passado o time não subiu. Mas esse ano, se Deus quiser, o time vai subir e ser campeão dos dois turnos. O que é isso, o time vai subir e ser campeão dos dois turnos.